Gente, só avisando Que esse jogo é para maiores de 18 anos Ué, rapaziada Que tranquilidade Olha, tô com muita ansiedade Aqui pra trazer pra vocês O jogo You and Him Não sei nada sobre esse jogo Só sei que foi a Sinju Que recomendou pra gente estar jogando Que falou que O jogo é foda, então vamos ver se é foda mesmo Vamos trazer com exclusividade Episódio 1 e o episódio 2 Provavelmente esse vídeo vai ser feito Em algumas partes, tá bom? E é isso, vamos que vamos O Joacim já tinha feito o prólogo desse jogo aqui E é isso Vamos lá, pra você No meio do nada 3h32 da tarde A boy band de sucesso Cake estará tocando ao vivo amanhã à noite No estádio Sunita LA No Arizona De acordo com nossas fontes Os ingressos para os shows esgotaram Em pouquíssimos segundos Do a data inicial do lançamento online Apesar de que Por conta desse fluxo massivo Deixam que o site crachasse Felizmente eles botaram o site de volta ativo Mas muitas pessoas ficaram putas Porque elas tiveram que logar novamente E perderam os tickets que tanto queriam Milhares recorreram ao Twitter Para desabafar suas frustrações Enquanto outros faziam memes Muitas dessas postagens viralizaram E o estádio Sunita LA e virou o trending por 3 dias seguidos No Twitter O DJ solta o suspiro Não posso acreditar que eu estou vendo isso E você, Kenny? O rádio do carro está lá em uma nova voz Se junta a conversa Seu tom parecendo ao mesmo tempo jovial E meio cartunístico Nenhum popo isto Tão atordoado quanto você Isso é fascinante ver esses jovens Que começaram do nada Agora surgiram para conquistar o mundo Eu acho que eu não vi nenhuma outra boyband Não é irritar, mas eu vou falar Que está tanto desde os anos 90 E o começo de 2010 Você não acha que eles até se comparam Com o que a gente está se vendo hoje Você não acha, Bob? Bob, o primeiro DJ de rádio Vai lá, solta uma galhada gigante Cara, isso é um eufemismo Até meu marido adora O último single de sucesso The Way You Make Me Sway Quer dizer alguma coisa Eu pensei que o seu marido odiasse Essas músicas pop de hoje em dia Esse é o ponto Se eles fazem meu marido Amar o som deles Então você sabe que Eles têm alguma coisa especial Para que Para os velhos como ele Não possam ignorar O calor escaldante Já dificulta a concentração E você não precisa De distração adicional Especialmente considerando Que você dirigiu quase 323 quilômetros Graças aos apelos De suas tias Para reunir todos Os objetos de valor Do seu tio E deixar no seu novo apartamento Nas próximas seis cidades E agora estão Jotando para casa Tentou recusar Mas sua mãe ligou E você forçou Concordar Algo sobre Ser um bom parente E menções do passado Onde sua tia Quase não se tratou Como bosta E blá 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 Nesse ponto Você só queria Desligar E voltar Para o seu estilo De vida De caranguejo limita Então você concordou E pegou uma quantidade Obscena de armas Da sua Tia Para dar para o seu tio Devido aos termos E condições do divórcio O juiz decidiu Que desde que sua tia Adquiriu propriedade da casa A sua tia Precisava desembolsar Sua coleção de armas E entregá-las para o seu tio Ah não É realmente Se divorciaram Tirar as armas Mencionadas da casa dela Foi uma tarefa difícil Um pesadelo A mulher ficava gritando Toda vez que você Carregava as armas Dentro do seu carro Meu Deus Que loucura Você teve que contê-la Quando ela tentou Atacar você Dizendo que não saberia Se estavam uma ou duas Faltando Quando você se recusou A ceder no assunto Ela ficou Inconsolável E Corriu para dentro de casa Deu ficando-se no banheiro Por um tempo Só dos 20 minutos Antes que você Precisasse sair E ela voltou Seu comportamento Voltou normal Bem Pelo menos para ela Parentes são estranhos Cara Tanto esquisitice Quanto tempo Durava esse trecho Da estrada mesmo Você poderia jurar Que foi muito mais curto Na primeira vez Sem mencionar Na vontade De fazer xixi Que merda Você se arrepende De não ter parado No posto de gasolina 80 quilômetros atrás Eita Foi andativamente Ignorar um enorme Sinal de alerta Que dizia Próximo posto de gasolina Em 100 quilômetros Oh que delícia Uma decisão terrível Considerando o estado Atual da sua bexiga Puta merda Eu sou uma fodida Você reflete Sobre sua falta De opções Quando algo Muito distante Chama a sua atenção À medida que seu cargo Diminui a distância Entre vocês Você consegue ver Uma figura Uma forma Grande E desajeitada Caminhando ao longo Da estrada Com o polegar esticado E levantado A cima da cabeça O que o carona Tá fazendo aqui Sua bexiga treme Nada Você não tem tempo Pra isso Sem mencionar No fato Que a sua mãe Sempre alertava Sobre Caronas esquisitas Deixar esse homem Entrar no seu carro Cheira A grandes problemas Melhor Só Ignorar Evitar uma situação Dessa Quando você Para atrás dele Você percebe Que ele manca claramente Você percebe Que ele manca claramente E tem sangue Saindo da perna Da calça Esse ferimento Faz com que a culpa Se instale Ah não Não está na nada Não né filha Ele está claramente Ferido E precisa de ajuda E não há mais ninguém Por perto Só você Essa é a pior coisa Possível Cara Sozinha No meio da estrada Você fica relutante Quando ele desmaia Repentinamente Na beira da estrada Merda Lá vai a sua Autopreservação Você estaciona Um pouco à frente dele E sai do banco Do motorista Orando a um deus Que você não acredita Que ele está bem Quando você chega nele Você cai de joelhos E gentilmente O cutuca No seu ombro Apenas para o ombro Ter uma resposta Vai Diz que está bem É a área dos braços Do moleque Você se inclina E pressiona a cabeça Contra o peito dele Ah você Sente subir e descer Com o som Do batimento cardíaco fraco Bem Pelo menos ele está respirando Não é que o bicho É bonito gente Você se senta E tenta sacudir suavemente E o ombro dele de novo Senhor Senhor Você pode me ouvir E me deixar consciente É um muito bom sinal Não se preocupe senhor Eu vou fazer uma ligação Para procurar ajuda Tá bom Você pega seu celular Volta para descartar Para emergência Quando uma mão Prende o seu pulso Em forma semelhante A um Torno aperto E o homem Abaixo de você E ajusta Para sentar Você fica surpresa Com o olhar feroz Do homem Olhando para você Caralho Através de um véu De cabelos negros Porra Não chama ninguém Eu estou bem Sim mas Porra Eu não chamava ninguém não Eu saia correndo Deus me livre As unhas Me cravam no seu antebraço Não o suficiente Para tirar sangue Não o suficiente Para avisar Que ele está falando sério Eu disse que eu estou bem Ah mano Vou escutar ele Você abaixa o telefone Saindo do aplicativo Do telefone Sem dar um outro relance Para a tela Tudo bem Mas falando Deixa eu dar uma olhada Na tua perna E visivelmente Relaxa Na sua natureza Composente E acena com a cabeça Incriando-se para trás Para que você possa Enrolar a perna na calça E examinar o dano Abaixo Que certo Estava aprontando E meu filho Sangue cobre ferimento Em sua perna Você nem consegue ver a extensão Você precisa limpar isso Você vai até seu carro Localiza a Taca de corte Escondida Embaixo do banco Do motorista Essa aí é preparada Aí tem o preparo Tem o molho Cortando a metade Inferior da sua camisa Você pega uma garrafa De água gelada Mas agora quente Que você trouxe Para a sua minha viagem E a usa Para molhar Um pedaço Do tecido perdido Ah Você joga seu estilete De volta no banco Do motorista Antes de voltar Para o carona O carona Dá para cima Ao ouvir você Se aproximando Você observa Enquanto os olhos Dele Começam a se arregalar Seus lábios Estão ligeiramente Entreabertos Da surpresa De ter visto A parada E estuda A forma do seu corpo Traçando cada detalhe De cada parte De você Com os novos olhos Ah Filha Ele está Ele está Reparando Na minha parada Você fica confusa Com a atenção Mas também Não odeia isso É legal De alguma forma Ih rapaz Você fica um pouco Desapontada Quando ele desviourar Perguntando Se você interpretou Mal a situação Até que ele Morda Caraca O lábio De baixo Como se ele Tivesse Feito Algo Safado E só Cara Seu coração Palpita Com as implicações A reação dele Até um pouco Fofa Mano Tu não está Morrendo de dor Aí Já está Eu hein Tu é esquisito Meu nobre Porra Gente Se soube Falando Para jogar Coisa esquisita Não tem Um que seja De boa Ah Você se abaixa Perto dele Tentando Ignorar o robô Espalhando-se Por suas próprias Bochechas Ele é realmente Atraente O fato Que você não poderia Deixar de notar Quando você Correu para o lado dele E viu aquela Expressão Densa Como uma flecha Atingindo seu coração Indefesa Porra amiga Só que tem Uma cara Essas MC aqui Pelo amor do pai Mas não foi só isso Que chamou a sua atenção Caralho O cara não é o Adam O cantor De cake Rapaz O que ele está fazendo Aqui no meio do nada Então Eu não poderia Deixar de reparar Mas Você é o Adam Né O cara não hesita Antes de concordar Ok Então Eu não queria Ser rude Mas O que você está fazendo aqui Pedindo carões estranhos Caronha Pode pedir do carões estranhos Adam Esfrega a nuca Quase envergonhada Sua resposta Nossa cara Você é muito esperto Puta merda Acidentalmente Dirigi meu carro Numa vala Alguns quilômetros atrás E eu esqueci Meu telefone No estúdio Então não consegui Entrar em contato Imaginem que alguém Tivesse passado por aqui Talvez eu pudesse Pegar uma carona Ih Caralho Cabelo rosto A gente não confia Mano Já tem a regra Do cabelo rosa Cabelo rosto Também não Achei que tive sorte Que você está parecendo Naquela hora Você é uma Salva vidas Você está quase cega Para aquele sorriso Não me admira Que as suas fãs Acabam Acabem enlouquecendo Tentando Desacelerar O seu coração Você tenta Se concentrar Na conversa Em questão E começa Limpando a perna Dele Você precisa Focar Ah, foi no acidente Que você se machucou Lava a balança Cabeça Cortei minha coxa Enquanto caminhava Com meus amigos Algumas semanas atrás Um dos gais da árvore Estava um pouco Ponte A tudo isso Me deixou Uma lembrança O médico Me costurou Mas acho que Ele se rasgou Desde que eu comecei a andar Eu nem percebi Se você consegue Acreditar nisso Você fica surpresa Ao ouvir isso Considerando que Ele tem um show Que vai acontecer Amanhã à noite Verdade E agora Como é que vai ser a parada Certamente Ele deveria Né Se curar Antes de voltar Ao palco Mas O que é que Ele vai fazer isso Vai ter que cancelar tudo Mas eu duvido Bem Espero que Quando eu te levar De volta Para a cidade Possamos Ver um médico Para cuidar disso Me desculpa Eu não posso fazer mais nada Enquanto isso Não se preocupe Você já está Saindo de grande ajuda Vai ser Cora com o elogio dele A suavidade Da sua voz E o jeito E o jeito que ele fala Vai sentir coisas Que você nunca sentiu Em um bom tempo Cara Que bizarro CMC Cara Você tenta se concentrar Na tarefa Que estão Limpando o sangue Coagulado Mas é difícil Se concentrar Quando Tudo que Você pensa É sobre o fato Que as suas mãos Estão próximas Nossa menina Mas você é psicopata Você é mais psicopata Que ele Ai meu Deus Você está ficando Vermelha Só de pensar Uma diz Que é no lado inferior Você olha para ele E encontra O seu olhar fixo Em suas mãos Com uma intensidade Alucinante Você não sabe Se ele quer arrancar A sua mão De a perna Ou não O cara louca Que é seu corpo Desejo Ai não é possível O olhar dele De repente Se move para você E se pula Confusa Que ele acaba Pegando você E encarando para ele Nada Só Que é alucinada Por você É uma coisa louca Que eu estou sentindo É um pouco Todorada É só isso Normalmente Por causa do calor É o calor Você abaixa a cabeça E redireciona Sua atenção para baixo Ignorando o diabinho Dentro de você Achei que você Está de volta aos trilhos E você não percebeu isso antes Mas o sangue Na perna dele É um pouco estranho Ih caralho Vou morrer Ele lasca e descasca Como tinta seca Em vez de manchar Mas que Caralho Puta que me pariu Que susto do cacete Homem retira Uma pequena faca De prata Enfiada Numa cintura Da calça jeans E está para você Você não tem Um momento grande Para reagir Antes que enfiar No seu peito Que caralho Confusão Termo adulto Em sua mente Bama de adrenalina Em suas vezes Enquanto você Tenta combatê-lo Caralho Mano Fudendo Você coça o peito O rosto dele Em qualquer lugar Onde possa Travar as unhas Mas ele zomba E prende seus braços Com os joelhos Você Assiste Com horror Enquanto você Enfia a faca No seu peito Expulso de novo De novo E matou Porra Falei na zoeira Gente Falei Ai Amiga Falei na zoeira Você nem tem tempo Para perguntar Por que Enquanto o mundo Escurece Muito promíscua Caralho Nem fudendo Nem fudendo Qual que é Desse mano Cara Caralho Tá Vamos lá Né Família Vamos Então Chamar Polícia Chamar Emergência Caralho Eu Eu fiquei puta Fiquei puta Agora Desdoco Se você Pensa que Vai deixar Tudo isso Para debaixo Do tapete E tá Claramente ferido E definitivamente Precisa de um curativo Para essa Feída na perna Nossa Você Arranca o braço Do aperto dele E pressiona o telefone Contra A sua orelha Antes de se levantar Virando as costas Para o homem Assim que você Olha Qual Tente Batando em você Poderia estar mais quente O operador Atende Vamos lá Qual que é a sua emergência Aí é foda Da meu nobre Porra De qualquer maneira Eu tomo no cu Ela é interrompida No meio da frase Quando Carona Arranca O telefone Das suas mãos E derruba no chão Ele esmaga O celular Debaixo de uma bota Surrada Com as mãos Com as mãos nos bolsas Brilhando quase Tediado Quando faz isso Depois que aí Destrói o telefone Que você trabalhou Três anos Como Com atendimento Ao cliente Para pagar Ele Passa a mão No cabelo E revela Um sorriso Muito familiar Vamos ler aqui Aiden Em sua jornada Cantando Em uma cidade Pequena Em uma igreja De cidade Pequena Torrando O Vocalista Do Cake Você reconhece Os Características Que abrangem Vários blogs Na estratosfera Da internet Do seu Branco Brilhante Dos seus Dentes Branco Brilhantes E eram Uma propaganda Perfeita Para as dez Pastas de dente Que Ele fez Público Até a cicatriz Na sobrancelha Que deixa As fãs dele Obcecadas O Vocalista Do Cake É né filha Agora tu sabe Que o maluco É bravo Você abre a boca Para comentar Contando Como um homem Como ele Parou aqui Ele corre E mergulha Alguma coisa No seu ombro Você foi Pega De guarda Baixa Minha filha Se você está Vendo um cara No meio Do nada Você não Pega Ai ai O impulso Dele Esporrando Para trás E a sua Cabeça Bate Dolorosamente No asfalto Quanto sair Do teu Carro Para que Minha filha Vamos ficar Parado Perto de você Por um momento Enquanto limpa O sangue Da sua faca Usando sua camisa Como um lenço Improvisado Ele sorri Cruelmente Enquanto rasteja Sobre seu corpo Caído Um brilho Predatório Nos olhos Gostos Batendo em seus quadris Prendendo você Embaixo dele Enquanto a mão dele Prende seus pulsos Na sua cabeça É, o cara Tem preparo O cara tem mais preparo Que a gente Você observa Enquanto ele Enfia a mão no bolso De trás Para revelar Um telefone Dele Ele toca em algo Na tela E de repente Você está cega Pela luz É lógico Então Só zoando Com a tua cara Tenta tirar As estrelas Dos seus olhos Usando o que Acabou de acontecer Merda Deixei o flash Ligado Desculpa Que viado Que filha da puta Você chuta as pernas E balança os quadris Em um grande esforço Para tirar ele Do seu corpo Jogando o seu peso Na esperança Que você vai Desequilibrar ele Mas ele não parece Está nem um pouco Mexido com isso Você desiste Depois de um esforço Enorme Exaustivo Se foda tudo Adam filho da puta Se fosse o Adam Sandler Com certeza Isso não teria acontecido Depois de se acomodar O Adam toca Na tela do telefone Novamente E não tem mais Nenhuma luz Cigante E olha para a foto Que acabou De tirar por um momento A cena para si mesmo E depois Enfia o telefone No bolso de trás Satisfeito com tudo que vê Você é muito fotogênica As fotos vão ficar incríveis Você não acha Filha da puta Você tenta cuspir na cara dele Mas erra Todo um deslizamento de terra Ah, isso não foi muito legal O legal saiu pela janela Quando você me esfaqueou Talvez eu não tivesse Esfaqueado Se você me ouvisse E não ligasse Para o telefone Cara Literalmente Aconteceu a mesma coisa Só que pior Porque você me matou Seu filho da puta É, certo Você tem a nítida Sensação de que Ele está mentindo Descaradamente Você não considera Do tipo honesto Considerando que ele provavelmente Tem um monte de esqueletos No armário Considerando que ele provavelmente Deve ter um monte De esqueletos No seu closet Se ele estiver Atacando estranhos Para qualquer merda Por que você queria Minha foto Para um álbum A foto dele Escurece com a sua resposta A foto O rosto dele Escurece com a sua resposta E isso é da sua conta Cara Eu quero que A da minha conta Seu imbecil Lógico A foto é minha Caralho Claro que ele está brincando Ah Eu não acharia Que isso era brincadeira não Você olha Para a sua expressão E pensa Não Ele está 100% sério Mas pelo menos Ele não está cortando você Com um pedaço de carne Se você pelo menos Conseguir fazer Com que ele converse Talvez você Possa encontrar Um jeito de sair Dessa bagunça Presente de Natal Para sua mãe E para seu pai Não falo Sobre a minha mãe Ah Então ele tem Momichos Olha Ele tem momichos Não Talvez ele tenha Daddy Ixos Melhor ainda Talvez ambos E sobre seu pai A gente pode conversar Sobre ele O Adam Considera você Por um momento Obviamente Confuso Com a sua Atitude arrogante Mas ele está Curioso o suficiente Para eu ver Onde isso leva O que você quer Saber sobre ele Ele roca Como um javali Ele brincava De pega-pega Com você Como criança Ele faz churrasco E assiste futebol Os domingos Ele faz piadas Com as fãs do pai Ele faz Piadas cafona De pai O que ele faz Para viver Respondendo Suas perguntas Não Não Sim Não Ele é um pregador Da igreja Da minha cidade Natal Em Tennessee Ah Falando Big guy In sky Acho que você Foi Muito para a igreja Quando eu era criança Ela não desconsidera Por um momento Ah Tá Entendi Perdão Então porra Também do cu Só porque falei Da igreja Se engaja Com as unhas dele Enquanto crava O sombro ferido Caralho Lágrimas Começa a sair No canto dos olhos Ameaçando Transbordar Você tem que morder O lábio Para manter Hoje no lugar Nem fudendo Que você vai deixar Esse homem Ter alta satisfação De ver De te ver Enquanto chora Você quer me manter Falando Enquanto você Pensa em uma maneira De escapar A isso Bem Desculpe Te informar Mas isso não vai acontecer Estamos sozinhos Eu te esfaqueei E nessa rodovia Quase sempre Está deserto Muitos poucos carros Circulam Por essa rodovia E a única razão Que as pessoas Tendem a viajar Para cá Por jeitos Nefastos Ou por Puro desespero Mas quase sempre É o último Eu saberia Pois é Nesse lugar Com precedência Nossa senhora E ele dá Um sorriso sássico Mas você sabe Sabe o que? Por que não? A gente quer saber Por que não? Vou jogar um pouco Desse joguinho Vai ser divertido No final Posso te dar Um pequeno pedacinho De esperança Para que alguém Possa passar E te resgatar Do seu destino Falando em destino Não falo Sobre algo Relacionado a isso Destino mesmo Não se preocupe Eu prometo Que tudo isso Vai se remontar Ao meu pai Agora vamos lá E faz uma pausa Para organizar Seus pensamentos Antes de começar A falar novamente Meu pai Sabe É engraçado Apesar de ser religioso E acreditar No livre-arbítrio Meu pai Também acha Que o destino Joga Um grande papel Tem um grande papel Nas nossas vidas Ele sempre diz Que enquanto Algumas coisas Estão sob nosso controle Outros Outros Estão Outros São feitas São marcos Feitos por Deus Para nos ensinar Lições fundamentais De vida Com Almas planejadas Com muita antecedência Uma espécie de teste Tipo assim Ai Ele crava as unhas Mais furos Na sua ferida E você morde o lábio Tão forte Que sangue De alguma coisa Você acredita em destino? Mentir Ou dizer a verdade? Ai Calma Eu vou salvar o jogo Tá Rapaziada Vi que aqui É o bad end Então Vamos Vamos continuar o jogo Mamãe sempre disse Que a honestidade Era a melhor política Não importa as circunstâncias Claro Isso pode Te matar aqui Mas ele provavelmente Já tá planejando Fazer isso de qualquer maneira Não Você admite Com os dentes cerrados Exatamente Especialmente Quando existem pessoas Como você Que besteira Mística Doentia Me mandaria Pra alguém Como você Como teste Ah Metaforou ele Ele olha pra você Por um momento Dissecando você Com o olho Você se sente Como um daqueles sapos mortos Que eles usam Na aula de biologia Pra ensinar os adolescentes Como O corpo Funciona Com os seus membros Todos abertos E prisados Do corpo Prontos Pra Dissecar Você espera Você espera Você espera Que ele o abra Em resposta Por dar a Resposta errada Mas Pra sua surpresa Ele não responde Engraçado Pensei que você Tentaria mentir E apaziguar as coisas Eu faço uma pergunta A alguém Depois que ela descobre Que a sua vida Tá em risco Depois que ela descobre Que a sua vida Tá no Depois Normalmente Quando eu faço Uma pergunta Pra alguém Depois que eu Que elas descobrem Que estão no fim da linha Eles tentam ajustar Sua resposta A uma que acham Que eu gostaria Eu De qualquer forma Considero a honestidade Uma das características Mais honrosas Que uma pessoa pode ter Na verdade Eu preferiria Sua honestidade No meio que As nossas opiniões Possam divergir Então Você acredita no destino? Por que isso não me surpreende? Ah, eu não Só queria saber Como você iria responder Afinal Você queria me conhecer Mesmo que isso fosse Só pra comprar tempo Acho que ainda Estenderia Uma cortesia Eu normalmente Não deixo Minha guarda baixa E falo sobre Meu pai assim Você não tá feliz? Isso mostra O quanto você é especial Pra mim Uau, narcisista, né? Eu aposto Que você diz isso Pra todas as suas vítimas Os olhos dele Se estreitam Com o seu sarcasmo Mas você continua Porque não pode ser contente Eu de verdade Sou a pessoa Mais sortuda Viva Ah tá Eu não mereço você Ou a sua Não mereço você Ou a sua gentileza Você normalmente Não é como os outros serial killers Eu recupero a sua faca E enterro profundamente Seu ombro Efetivamente Cortando você Nossa, que filho da puta Caraca Psicopata os dois Quando ele retira a lâmina Ele examina o sangue Fresco Cobrindo a faca E franza-testa Eu aprecio a sua honestidade Até certo ponto Mas você Vai se sair melhor Se você manter A sua boca fechada Ah, então faz isso Eu briga Caralho Uma réplica infantil Do grande esquema Das coisas Mas você vai se danar Se ele estiver dando A última palavra Você observa Enquanto ele Inquina a lâmina Levantando-a bem acima Antes de baixá-la Em direção Ah Ao externo Com a expressão Máxima de sangue frio Você tem que pensar Rapidamente Ah E deixar ele Guardar a sua baixa Deixar a guarda baixa E ter certeza Da sua sobrevivência Eita Calma Baby de novo Imagina Beijar ele Ah, por que não? A gente vai morrer mesmo Por que não? A gente vai morrer mesmo Então vamos beijar ele Se encerra os dentes Em meio a dor Mas a primeira coisa Que vem é a sua mente Antes que ele possa reagir Você o agarra Pela gola da camisa E o puxa pra baixo Pega o desequilibrado Ele deixa cair a faca E bota as mãos no chão Incapaz de evitar A sua boca Que o aguarda A gente vai conseguir fugir Ai família Seus olhos escuros Ficam comicamente arregalados Quando seus olhos se tocam Ele fica imóvel Por um total de dois segundos O que não lhe dá tempo suficiente Pra pegar a faca E mirar na jugular Você espera que ele te empurre Que esfregue a boca Pra limpar você Pra enfiar a faca Em seu desgosto E você não espera Que ele retribua Seu beijo Com urgência Desesperada Ele é um homem Que busca emoção No assassinato Mas Pelo que parece Ele não teve Muita interação íntima Se é que houve alguma Ele encontrou Uma fraqueza Você encontrou Uma fraqueza Inegável Ele está tão distraído Que as pálpebras Fechadas De forma pura E descarada Em forma pura E descarada De prazer Fazem com que Você aproveite Pra usar a outra mão Pra procurar a sua faca As mãos deslizam Sobre a terra Pedras no asfalto Até que sua mão Consiga pousar No cabo da lâmina Você se certifica De ter uma compreensão Firme Agora se Agora Doeu, né? Agora doeu Fafado Você enfia a faca Bem em fundo Na lateral Do corpo dele Ele grita Rolando Pra fora do seu corpo Claramente Você entendeu O que aconteceu Vivo do peso dele Você aproveita A oportunidade De ouro Pra correr Em direção Do seu carro Ele chama Por você Mas você Não olha Pra trás É só um ombro Quem liga Pra um ombro Pulando pro lado Do motorista Você acelera O motor E Mete o Pelo acelerador Você o vê Mandando atrás De você No espelho Retrovisor E observa Como ele fica Menor Antes de desaparecer Completamente Então A dona linda Pulsão A dona linda Corre Suas veias Coração Ultando Quanto A sua Trasca Durante horas No caminho De volta Pra sua cidade Você verifica O Despeito traseira. Eu pensei de que de alguma forma ele conseguiu se transportar pro banco de trás com medo de que ele termine o trabalho. Tô bem, irmã. Você diz que... Você diz isso quando vê sua cidade natal no horizonte. Tô bem. Ele. Eita, porra. Em algum lugar. Nove e meia da noite. Ela não consegue voltar pro seu quarto de hotel sem muitos problemas depois de pedir alguns favores. E tenho sorte de você não ter atingido nada vital. Apenas uma ferida superficial. Ele mesmo conseguiu costurar. E a ação de empurrar uma agulha através da sua pele como uma... Ah, tá. E a ação de empurrar uma agulha pela sua pele é algo praticamente normal graças à sua prática em vítimas anteriores. E se deita num colchão king size e raia amiga. Que isso? A amiga tá podendo. Ah, cansado de caminhar sob o sol forte se machucando ainda por cima. Lanções parecem frios estranhamente delicados embaixo dele. Tudo parece delicado desde aquele beijo ao horizonte. Como se suas terminações nervosas estivessem em pé. Hipersencias a tudo que ele toca. Ele distraídamente acaricia seu próprio lado inferior. Ele ainda pode experimentar você. Ainda pode te sentir, né? Melhor traduzir. A forma do seu corpo pressionado contra o dele e o jeito que você se moveu debaixo dele ficou enraizado em sua memória. Uma marca permanente em sua consciência. Ele quer te ver de novo. Te tocar, te beijar, reivindicar você. Nossa, não. Tô muito sádico. Que estranho, meu filho. Sado masoquista. Imagens injustificadas tuas invadem a mente dele. Representações gráficas dos seus corpos entrelaçados alimentando sua luxúria e causando uma resposta meio pensada. Eu não vou falar. Ele lentamente, eita, rapaz. Ele lentamente faz alguma coisa, com certeza. É. Precisando tirar você do sistema dele. quando o rosto de uma mulher brilha por trás de suas pálpebras. Ela olha para Adam desapontada, lágrimas escorrendo pelo seu rosto sobre cortes e cicatrizes. Ela balança sua cabeça. Eu acho que a mãe que é doida, hein? Por isso que ela não quer falar e não quer falar da mãe dele. Assim como ele não murmura. Rapaz, eu acho que a mãe é doente total também. Adam engasga e arranca a mãe. as lágrimas descendo seus olhos em frustração. Desculpa, desculpa, desculpa. Gente, que bizarro. Seu rosto brilha por trás das pálpebras iluminando você como um anjo descendo dos céus. Para com isso. Seu puxa para baixo novamente. Seu beijo. Chega. Gente, não estou entendendo qualquer parada. Essa mulher que está fazendo isso ou ele está pensando eu agora me buguei. Isso foca em soluço e se enrola em posição afetada. Desejando que pudesse fazer você sangrar em seus poros e se purificar. Mas você deixou se amar. Está falando da gente. Se pá, se ele quiser se livrar dessa febre, dessa doença que queima ele, ele precisa encontrar a fonte e destruí-la. Porra, que estranho esse cara. Adam se acalma respirando fundo. Ahn... e formando um plano em sua mente. Tanto que ele se concentre no futuro da sua... na tarefa futura em sua mão, ele pode lidar com esse sentimento estranho que o oprime e realizar o que precisa ser feito. Quando ele abre os olhos, eles brilham como uma luz determinada. Ele promete para si mesmo que vai te encontrar de novo. Capítulo 1. Rapaziada, já tenho 56 minutos aqui de gravação. Acho que está bom. gostei. Gostei bastante. Estou ansiosa. Vou até salvar aqui o jogo. Quero muito saber o que vai reservar a gente para esse segundo capítulo. E aí, vocês estão ansiosos? Eu estou. Eu estou muito ansiosa. Vamos que vamos. E é isso. Ó, todo mundo botando hashtag parte 2 que eu vou trazer aqui para o canal. E é lógico, já vi que tem um antes de final. Já vou estar aí preparando o enredo com spoiler. E é isso, filho. Lembrando que esse jogo aqui está na demo, rapaziada. Só saiu ainda o segundo capítulo. Então, a gente vai jogar aqui se vocês quiserem que eu traga esse vídeo. Até a próxima. Não. Não se esqueça de dar o like se você gostou. Se inscrever no canal. E muito obrigada pelos membros de Nerexandr, White Fox, Casote. Os melhores, melhores, maravilhosos. E é isso. Fui.